Vem comigo ao Salmo 88 Os cristãos, os servos de Deus, os profetas, os apóstolos Podem também estar fechados em prisões espirituais Salmo 88 E vamos ver como há diferentes lugares das trevas Já vimos a sombra da morte, já vimos o lugar da morte Amém? Versículo 6 Aqui está falando o David Não, perdão, é o canto dos filhos de Coré É o Coré que está falando E diz Puseste-me no mais profundo do abismo Aqui está falando a pessoa que está viva Puseste-me no mais profundo do abismo Em trevas e nas profundezas Sobre mim peça a tua cólera E depois diz no versículo 8 Alongaste de mim os meus conhecidos Fizeste-me em estrevo abominável para eles Estou fechado Em outras versões dizem Estou aprisionado E não posso sair Este é um homem Cheio Da presença de Deus Profetas cheios Do Espírito de Deus Estou numa prisão E não posso sair Olha comigo O Salmo 142 Versículo 7 Este é o masquil de David E diz Tira a minha alma da prisão Olha o entendimento que eles tinham Há tantos anos Tira a minha alma da prisão Para que louve o teu nome Os justos me rodearão Pois me fizeste bem Tira a minha alma da prisão Para que louve o teu nome Sabe isso aqui Há muitas pessoas Que não podem louvar ao Senhor Você lhes diz Abra sua boca Adore ao Senhor E ficam assim caladinhas Dizem que não Não saiu nada A minha alma não pode dizer nada A alma está aprisionada Amém? Não pode louvar Dizem que não posso Não posso É como se algo estivesse Puxando para embaixo Não posso louvar Quando fazemos as coisas Na carne Podemos gritar Podemos brincar Podemos dançar Podemos fazer muita coisa na carne Mas quando tem que fazer as coisas do Espírito Não posso, irmã Não posso Estou atrapado Estou aprisionado Tira a minha alma da sua prisão Para que louve o teu nome